Vamos dar continuidade à novela de São José. Hoje nós rezamos o quarto dia, cujo tema é São José, auxílio e socorro na implantação da paz no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, servo do Cicil, que é do Caxe, com exemplo, doçura e firmeza, o Filho de Deus, a voz confiado, ensinando-lhe o valor do trabalho como um meio de partilha e vendo-lhe crescer em graça e sabedoria para a implantação de sua paz no mundo. Auxilia-nos com os meios necessários para a educação dos nossos filhos e a formação dos que evangelizamos para que sejam, também eles, alegres testemunhas do ressuscitado que passou pela cruz. Amado São José, vós que fostes instrumento da providência divina na família de Nazaré, na igreja e para com vossos irmãos, fixai os nossos olhos nas coisas que não passam e dai-nos a graça de ordenar nossas vidas para os tesouros do céu. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oração final Glorioso São José, que fostes modelo de vivência da pobreza, da sobriedade, de instrumento da divina providência, vós que não detivestes para vós mesmo nenhum bem material ou espiritual, destinando-os sempre às necessidades de Jesus, de Maria e dos vossos irmãos. Vós que, por graça divina, vistes restaurada em vós a vocação original do homem, a caridade, trabalho, partilha e comunhão. Vós que, inspirado pelo Espírito Santo, acolhestes a nova economia do reino do vosso Filho Jesus, intercedem para que acolhamos o mesmo convite que vos fez o Pai de ser instrumento da sua paz, sua providência, de sua caridade, de sua pobreza para o homem de hoje. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.